Eu vi uma vaga no LinkedIn e eu falei, poxa, legal. Então eu tinha identificação por ser também na área de confecção, né? Algo que eu tenho familiaridade. E logo eu pinto essa oportunidade na Castel. Bom, eu trabalho na Castel há seis anos, vai fazer quase sete anos. A Castel, desde que eu cheguei, me abraçou. E senti que é uma empresa muito humana, onde as relações interpessoais são muito próximas. A gente trabalha aqui em Garopaba, tem um escritório em São José e mais um CD na Palhoça. Apesar de serem fisicamente distantes, a gente se sente muito perto, né? Tem pessoas do escritório com quem a gente fala todos os dias e não existe como se fosse barreira geográfica. Participar desse processo na Castel, desse crescimento, enquanto a empresa cresceu desde então, é muito gratificante. É um orgulho maior em pertencer pessoas com vontade de trabalhar na Castel, quem sabe a gente conseguindo aí um grande place to work. É uma empresa muito próspera, onde tem pessoas muito, muito capacitadas, muito dedicadas. E acredito que nos próximos dez anos vai ser fantástico. E me vejo lá também, junto com a Castel, nesses próximos dez anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL